Infelizmente, o corpo do jovem Rodolfo de Faria de Moraes, de 18 anos, que estava desaparecido da cidade de Paissandu, desde a tarde do último sábado, foi encontrado pelo corpo de bombeiros, em um riacho no final da rua Demetrio Cotesque, no Parque Alamar, em Maringá. Mergulhadores do corpo de bombeiros de Maringá faziam buscas em um local conhecido como Tancão, com aproximadamente 7 metros de profundidade. O pai do Rodolfo contou que o jovem ligou para a família minutos antes de desaparecer. Falou que estava, não sabia onde estava, e que estava escutando a voz da irmã chamando ele e estava seguindo a voz, estava no meio do mato, não sabia onde estava. A última coisa que ele falou. Parece que ouviram um grito no telefone, algo parecido assim. Foi, ele gritou, aí o telefone não atendeu mais. Segundo o tenente do corpo de bombeiros de Maringá, o jovem não apresentava sinais de fraturas, e teria morrido por afogamento. Nós estamos à procura desse jovem desde a madrugada de sábado, quando ele desapareceu, quando foi noticiado o seu desaparecimento, e hoje recebemos uma informação de que um boné, provavelmente com as mesmas características de quando ele portava, de quando ele havia desaparecido, foi encontrado. Efetuamos o mergulho nesse local conhecido como Tancão, aqui no córrego Bet, e infelizmente encontramos já sem vida. Um morador da residência próximo ao local onde o corpo foi encontrado, disse que vários jovens nadaram na tarde do último domingo no riacho, sem saber que ali estava o corpo do jovem desaparecido. Eles vêm todo dia nadar, molecado, todo dia, inclusive ontem veio um pessoal, seis pessoas nadarem ontem, e ficou a tarde todinha nadando aí. E nem sabia que tinha um corpo ali no fundo? E nadar junto com o corpo aí, nem sabia, acho que nem sabia também. Várias unidades do Corpo de Bombeiros de Maringá se mobilizaram para retirar o corpo de Rodolfo Faria de Moraes, de 18 anos, do riacho. O barranco era muito alto e várias ferramentas foram utilizadas para retirar o corpo do jovem. Infelizmente, os homens do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de Rodolfo Faria de Moraes, de 18 anos, que estava desaparecido desde as 14 horas do último sábado. O trabalho dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi muito difícil, mas no fundo desse riacho, conhecido mais como Tancão, com aproximadamente 7 metros de profundidade, eles conseguiram resgatar o corpo do jovem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL